E aí E aí E aí Aqui costa Ah vocês não ajudando Cara Vai se foder os seus filha da puta Eu ajudo vocês Vocês não faz nada Olha que bicho ruim Vai tomar no meio do cu Tudo ruim Ah não Os caras são A Garena é uma filha da puta também Só cai em sala com o bot Vai se foder Seu ziado E aí 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 E aí